Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição em análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco os professores da ONB, Virgílio Arraes, Nilton Marques e Carlos Eduardo Vidigal. Bem-vindos professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. A semana passada foi marcada por uma importante notícia para o país. O jornal El País trouxe a manchete. Brasil lidera a redução da pobreza extrema segundo o Banco Mundial. O número de brasileiros que vivem com até R$ 7,5 por dia caiu para 4% entre 2001 e 2013. A busca pelos excluídos do Bolsa Família encontra brasileiros invisíveis. É interessante isso, vai na contracorrente de várias notícias que a gente tem lido recentemente sobre a situação socioeconômica do Brasil. O que vocês acham? Na verdade, esse é um retrato do resultado de uma política que já vem pelo menos desde 2003. Então, houve realmente uma inclusão de brasileiros em um patamar mais favorável de consumo, reduzindo essa pobreza extrema, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Na verdade, pega o período. E nesses últimos dois anos, a velocidade dessa inclusão diminuiu certamente. Na verdade, o período começa em 2001, tem que ver a metodologia desse estudo. Agora, de qualquer maneira, de alguma forma é alviçareiro e seria interessante daqui a algum tempo fazer um novo estudo pegando um período mais recente para ver exatamente isso que você acabou de falar o comportamento desse tipo de estudo num período mais recente em virtude do que a gente tem visto na economia como um todo. Eu vi uns dados do IPEA há pouco tempo e que levam em consideração a PNAD, que é a pesquisa nacional de amostragem domicílio, mostrava os determinados períodos e as faixas de renda, o crescimento como é que foi muito forte nas classes de renda mais baixas. Isso não quer dizer necessariamente que diretamente a questão da pobreza extrema está relacionada com isso daí mostrando a redistribuição de renda que houve entre as classes. As classes mais altas tiveram um crescimento menor. Então, no momento que a atividade econômica está em crescimento, o que te permite você poder fazer políticas públicas que redistribua a renda. Então, isso daí está lá nos estudos que o IPEA fez. Agora, com relação à pobreza extrema, isso foi um programa que foi voltado exclusivamente para isso daí, quando era fome zero e algumas coisas. Apesar de que é de 2001, mas eu não me lembro, teria que fazer uma pesquisa para ver se antes do governo Lula, por exemplo, se já no governo Fernando Henrique já estava sendo, vamos dizer assim, esse programa já estava ocorrendo. Porque não foi uma coisa flagrante como foi no governo Lula. Tanto que a bandeira do governo Lula e no governo Dilma, nos governos Lula e no governo Dilma, foi justamente essa questão de você ter a Bolsa Família e voltado para a pobreza zero. Esse foi flagrante, esses programas. Enquanto que no caso do Fernando Henrique, houve a questão do plano real, obviamente que ninguém tem dúvida que um plano real ajuda bastante a estabilização e a redistribuição de renda, mas não era uma coisa que aparecia na vitrine, entendeu? Como, vamos dizer assim, como primeira opção. Era uma opção, vamos dizer assim, complementar ou mesmo não estava explícita, era implícito. Mas é isso que você falou, tem que ser feito um estudo exclusivo, mas o Banco Mundial vem acompanhando isso daí dentro de alguns países e o Brasil tem sido sempre contemplado como um desses, que também nós gastamos bastante com programas de transferência de renda. Na semana passada, a atividade parlamentar esteve em evidência por dois aspectos. O primeiro deles foi exposto pela revista Carta Capital. A reforma política, na contramão das democracias maduras, a oposição no Brasil só pensa no voto distrital, disse a revista. Porém, o estado de São Paulo repercutiu o sentimento de boa parte da população com a seguinte manchete. Nunca tantos brasileiros rejeitaram os partidos políticos quanto hoje. Dois de cada três brasileiros não têm simpatia por nenhuma sigla partidária. O que vocês acham aí dessas opiniões e desse estado de coisas com relação a partidos políticos, ao sistema político nacional? Bom, de modo empírico, a elite política brasileira provou que o modelo atual não dá certo. Então, é necessário ousar, é necessário mudar e o voto distrital, pelo menos para vereador, pode ser uma possibilidade. Deixemos a população ter aí a expectativa de que algum tipo de mudança benéfica pode vir à tona. A maioria dos países desenvolvidos adota o voto distrital. Então, chama a atenção, se o Brasil deseja chegar a esse ponto mais alto, que isso aqui não seja sequer discutido. Voto distrital puro ou misto, ou seja, com algumas características de proporcionalidade também? Eu penso que o voto distrital misto, ele seria mais fiel à tradição política brasileira. Mas não acredito que essa reforma política, que já é debatida há 10, 20 anos, efetivamente venha e que mude algo substancial da política brasileira. Se os partidos políticos hoje estão embaixo, não significa necessariamente que a ideologia esteja. Ou seja, o eleitor, quando vota, ele pode não estar vinculado ao partido A, B ou C, mas ele tem uma determinada ideologia, ele tem uma determinada preferência. E o sistema em si não necessariamente alterará o resultado final de uma eleição. Um dos valores que normalmente são associados à sociedade brasileira, ou da tolerância, vocês acreditam que, apesar dessa opinião em relação aos partidos políticos no país, a sociedade brasileira vai continuar sendo tolerante e admitindo uma série de notícias que a gente tem visto aí no noticiário, nas televisões, nos jornais, em relação, por exemplo, como a gente viu esse final de semana lá na Câmara Municipal de Roraima, políticos ganhando até, políticos municipais ganhando até 90 mil reais por mês, enquanto as crianças estão no meio da rua descalças, andando em esgoto? Mas quais são os caminhos que a sociedade tem, Oriano? Você vê, o povo de Roraima, o que ele pode fazer, o que ele tem feito, que tipo de organização ele tem feito, tem procurado fazer para justamente enfrentar? É desinformação. Infelizmente, a desorganização, a desinformação, porque para nós aqui talvez seja tão claro, ou seja, bem transparentes, mas para lá, o povo de lá ainda não conseguiu vislumbrar isso. Essa parece ser. Eles devem trabalhar de tal forma lá que aquilo ali não aparece para a sociedade. Então, de que forma que nós vamos chegar lá para justamente nós, que eu digo as pessoas que têm algum tipo de organização, para poder ajudar, abrir os olhos ou informá-los de que realmente é preciso fazer alguma coisa. Porque, poxa, só mesmo a sociedade de lá, os votantes, é que podem fazer algum tipo de mudança. Mas você já viu alguém mudar alguma coisa? Nós tivemos aqui um caso recente aqui no DF, que o Arruda poderia ser o governador do DF. Aí você pergunta, vem cá, como é que pode o pessoal de Brasília ser um pessoal tão conscientizado politicamente e acabar elegendo o Arruda? Aí o pessoal, não, mas disse que ele é um gestor, rouba, mas faz. Quer dizer, poxa, nós não podemos realmente imaginar que você vai construir uma sociedade dessa forma. Entendeu? Mas eu também queria colocar, aproveitar, falar uma coisa que o nosso amigo aqui, Vidigal, falou. Eu acho que cada vez mais você vê um congresso conservador. Você acha que o congresso conservador vai fazer isso que o Virgílio falou para ousar? Entendeu? Cada vez mais a gente vê, infelizmente, o fisiologismo. O que aconteceu com a eleição do presidente da Câmara? Não foi justamente o presidente da Câmara prometer justamente o fisiologismo, a manutenção ou até o aumento do fisiologismo para os deputados e acabou se elegendo? Quer dizer, então fica difícil você imaginar alguma mudança substancial. A reforma tributária vai do mesmo lado da reforma política. Você não vai ver. Porque os interesses são o quê? Porque individuais é uma coisa muito elitista. Não é pensando o bem-estar da sociedade. Todo mundo só quer pensar no seu. A minha pergunta era justamente do outro ponto de vista, do ponto de vista da sociedade. Qual seria o ponto da virada, da mudança? É pela organização ou é, por exemplo, pela violência? Porque isso também não está fora de questão. Chegar num determinado momento, como a gente viu nas manifestações anteriores de 2013, quando a coisa parecia que ia sair de controle diante da quebradeira que a gente viu em várias partes do país. Mas, por falar em reforma política, Ricardo Noblar expôs em sua coluna a razão para o seguinte mistério em tempos de crise. Por que os partidos não renunciam ao aumento escandaloso do fundo partidário, diz o colunista? Tradicionais financiadoras de eleições, as empreiteiras estão enrascadas no escândalo da roubalheira que custou a Petrobras 6 bilhões de reais. 6 bilhões que detectaram de fraude, fora problemas administrativos e de gestão que ultrapassam os 20 bilhões. Não poderão socorrer os partidos, essas empreiteiras? Quer dizer, de que maneira a gente vai conseguir fazer com que o sistema se coloque de uma maneira mais isenta, mais limpa e, ao mesmo tempo, aceite que continue recebendo dinheiro de empreiteiras que estão envolvidas nesse escândalo aí e em outros também. O cenário é desolador, faltou a presidente, coragem cívica para barrar esse aumento expressivo aos partidos políticos. É um reconhecimento implícito de que as ajudas privadas, reconhecidas ou não, vão diminuir a partir de um prazo muito próximo. Mas falta rumo ao país, às elites políticas. Se a chamada esquerda não conseguiu nem sequer acabar com o horário de verão, o que acabaria com algo mais danoso do ponto de vista político-administrativo? E não conseguiram acabar com o horário de verão por quê? O que aconteceu? Porque a capacidade de gerar energia não foi melhorada. E esse ponto é importante, porque o Brasil, um país que tem mais de 75% da sua energia elétrica gerada a partir da hidroeletricidade, não conseguir lidar com a questão da energia, tendo também o pré-sal, além da riqueza hidrelétrica, tendo também o pré-sal, o sol, o sol, o vento aqui como a gente tem. Mas essa questão da reforma do sistema eleitoral, do envolvimento da contribuição da empresa ou financiamento público de campanha, na verdade, você aumentar o fundo partidário é uma forma de aprovar indiretamente o financiamento público, nesse momento, como o professor Virgílio lembrou, de dificuldade dos partidos em relação às empresas. Agora, o Newton tem toda a razão, isso concorre para a conservação do status quo. Quando o Virgílio pergunta para onde vão essas nossas elites políticas, não vão a lugar nenhum, elas querem exatamente manter o que está aí. Porque você vai continuar com o fundo partidário triplicado e mais o que já existe da iniciativa privada. Sim. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo informou que empreiteiras e o governo ficaram frustrados com a indicação de que no balanço da Petrobras, apresentado na semana passada, 6 bilhões de reais foram desviados pela corrupção. O site G1 informou o que a empresa pretende fazer. Petrobras vai processar empresas envolvidas na Lava Jato para recuperar dinheiro desviado. A estatal recorrerá ainda à justiça por indenizações e multas que venham a ser aplicadas em processos ou acertadas em acordos de leniência. Vocês acreditam recuperar 6 bilhões de reais de empresas que várias delas já estão pedindo recuperação judicial? Porque é uma outra expressão para se dizer que a empresa está a um passo da falência. Como é que você vai recuperar 6 bilhões de reais de empresas nessas condições? Deixa eu ver, Floriano. Eu acho, quer dizer, a minha interpretação, a Petrobras tinha que dar uma resposta rápida, que foi bem demorada, para a questão dos investidores, principalmente os investidores estrangeiros. Então, você, cada vez que você adia a aprovação, porque é como procurar agulha num palheiro, porque, pô, esse daí ele tem que ter um critério. E o critério que foi, foi justamente aproveitar a delação e dizer assim, ó, eu tenho um critério. Entendeu? Porque essas coisas de auditoria é um negócio complicado quando você não dá uma certa transparência e dizer que foi um critério. Você quer criticar o critério, vamos criticar, mas você tem que ter um critério. E eu acho que isso daí era o que é possível, dada a rapidez que você tinha que dar, né, a essa decisão. Então, para mim, eu acho que você tinha que dar uma solução para a questão externa, para os investidores, é claro, domésticos e estrangeiros, principalmente os estrangeiros. E aí, a partir daí, vamos começar a procurar uma outra coisa. Agora, se vai receber ou se não vai receber, aí é uma outra questão. Mas eu acho que a questão de você ter um balanço auditado, você tenta criar critérios. Você pode discutir os critérios. Agora, se você não tivesse critério, eu ia dizer, por que não foi oito, por que não foi sete e meio? Aí, por quê? Você não tem nada. Agora, se você leva em consideração pela delação, é um caminho. Se é o mais adequado, eu não sei se... Mas eu acho que era o que é possível ser feito nesse momento. Fora a questão da corrupção, da fraude que já está aí constatada, né? Não é ninguém que está acusando de, ah, fulano fraudou. Não, já está constatado, inclusive, no próprio balanço. Então, não tem mais o que discutir sobre isso. É fato, né? Agora, fora isso, houve gestão temerária, para usar um termo do direito? Houve gestão temerária? Você tem que ir atrás dos gestores que causaram um rombo, que também está reconhecido no balanço, de mais de 20 bilhões de reais, colocando, inclusive, a Petrobras numa situação muito difícil internacionalmente, a ponto de várias ações judiciais terem sido iniciadas já em outros países, principalmente nos Estados Unidos, contra a empresa. Houve gestão temerária? Olha, pelo que está colocado, evidentemente que houve. Agora, você conseguir provar que a gestão temerária e você quantificar isso daí, é que eu acho que é complicado isso daí. Mas não está quantificado no balanço? Eles divulgaram o balanço, 22 bilhões de... No balanço foi um critério que foi utilizado, né? Agora, existem algumas estimativas, e são estimativas. Agora, você dizer, por exemplo, que a refinaria lá em Pernambuco tinha que ser tanto e foi para... Sempre tem aditamento? Todas as obras que a gente ouve falar têm aditamento. Agora, se justifica ou não justifica, entendeu? Então, por isso é que eu digo que fica difícil. Eu me lembro que quando eu estava dando aula de sistema financeiro, Florena, eu sempre falava para o pessoal, todo diretor financeiro de fundo de previdência, fundo de pensão, é suspeito. Aí o pessoal, pô, mas às vezes tinha algum diretor financeiro fazendo parte da aula, aí fazia assim um sinal. Ele falava, sabe por causa de quem? Vocês ganham 99%, perdem 1%. Esse 1%, quem é que vai dizer que não foi uma coisa de mercado, solução de mercado? Então, o que eu vejo, sem estar ali analisando tudo, é difícil você dizer que foi uma gestão temerária ou fraudulenta quando você vê os aditamentos e é claro que o superfaturamento. Você acha que a questão da questão dos estádios de futebol, esse negócio das Olimpíadas, todo mundo faz comparação. Mas aí, como é que você consegue provar isso? Bom, as evidências estão saindo a cada momento aí. Bom, eu estou dizendo, mas você botar no tribunal e dizer que você consegue provar, eu vejo que é uma coisa difícil, não quer dizer que é impossível, mas é uma coisa difícil. Agora, eu sinceramente, eu digo para vocês, se não conseguirem provar com isso tudo que está aí, eu acho que não vão provar então mais nada, né? Porque as coisas estão à mostra, saiu no balanço. As delações premiadas aí, a rodo, documentos, que a gente tem documentos, não é simplesmente o cara delatando, documentos que estão aí mostrando que houve desvios. Se não conseguirem provar agora... Eu estou dizendo que é difícil. A justiça permite sempre o contraditório, entendeu? Então, por que esses processos se arrastam? Por que esses processos se arrastam? Porque você sempre tem. Outro dia eu fui convocado para ser perito judicial numa briga dos usineiros contra o governo. Aí eu fiz lá um valor lá, que vai me dar um trabalho, e os caras não queriam topar. Então, esse tipo de coisa vai se arrastando. Então, eu fico imaginando que fica difícil, entendeu? Você caracterizar de que a gestão... Agora, tem bico, tem pena, faz corococó. Aí você diz que não é galinha. Entendeu? Então, realmente, né? Agora, como é que você consegue provar isso daí, entendeu? Eu acho que isso daí é difícil. Levando em consideração os advogados, entendeu? Judicialmente, eu acho que fica difícil. Não quero dizer para você que eu pactuo ou compactuo com isso não, entendeu? Eu só sei que é difícil provar isso. Pois é, mas com a quantidade de recursos quase intermináveis que a gente tem no Brasil, realmente fica difícil. Porque você recorre de tudo, e quando você não recorre no mérito, recorre na forma. É infringir, embargos infringentes, embargos declaratórios e por aí. Você viu o que está escrito aqui, não é o Tom Souto? Olha, a semana passada apresentou boas notícias no campo do trabalho. A Agência Brasil destacou. Após três meses em queda, a criação de empregos volta a crescer. Mostra Caged. O Caged lá é aquele cadastro geral de empregados e desempregados. Vocês acham que realmente esse retrato mostrado pelo cadastro é um retrato sustentável? Ou isso é um momento que de repente houve alguma situação específica que gerou essa melhora, mas daqui a pouco a gente vai entrar de novo naquele viés de baixa? Eu acho o seguinte, de novo vou falar aqui, porque na parte de economia eu vou ficar consertado. Mas dentro de um movimento de atividade econômica, é claro que você não pode imaginar que o emprego fique dissociado de um determinado nível de atividade. Se a atividade econômica não está realmente deslanchando, então é claro que esse emprego formal você não consegue uma sustentação, enquanto que a atividade econômica não for sustentável também. Então, eu não consigo dissociar a questão do emprego formal, que isso é de carteira assinada, com relação à questão da atividade econômica. Então, eu acho que a atividade econômica, quando começa a crescer realmente sustentavelmente, é claro que isso daí é possível. Caso contrário, você pode ser um sobe e desce, uma montanha-russa, com relação a essas estatísticas de emprego. Mais algum comentário? Não, que talvez, mas aí nós temos que esperar realmente mais alguns meses para ter um quadro mais claro da questão do emprego. Mas algumas empresas brasileiras e mesmas transnacionais têm anunciado retomada de investimento. Então, é possível que essa notícia já seja sinal de um início de recuperação do nível de emprego. Vamos às notícias que tiveram destaque no âmbito internacional. Na semana passada, o site de notícias alemão Deutsche Welle defendeu uma teoria que pode contribuir para a situação da crise que vive em alguns países europeus. Eis a manchete do Deutsche Welle. A América Latina pode servir de exemplo para países europeus endividados. Para especialistas, a gestão da dívida latino-americana nas décadas passadas pode trazer lições para estados europeus hoje em situação semelhante, como por exemplo a Grécia. Vocês acreditam nisso? Que o exemplo nosso aqui da América Latina, nos anos 80, 90, serviria para a situação atual da Grécia? É, se for para pagar... Da Grécia só não. Da Grécia e de outros países que também estão com problemas. É, se for para pagar de forma incondicional, sim. Sem reclamar, sem choro nem vela. É, aí realmente a América Latina é inspiradora. Mas aí... Quem nem sabia o que... Eu me lembro que lá no Brasil, quando eu estava no Mocentão, não sabia nem quanto a gente devia. Então, imagina perguntar ao credor quanto é que nós devemos. Mas aí na dupla pagava mais, né? Houve isso. A gente não sabia quanto a gente devia. Não sabia quanto a gente devia. Por quê? A gente tinha dificuldade de calcular o que... Não tinha controles? Não tinha controles. Ah, você lembra aquela auditora que é da dívida lá, que agora está ajudando até lá na Grécia, aquela... A Fatorelli. A Fatorelli. Ela dizia que, no caso também do Equador, tem casos que você não consegue identificar, entendeu? As coisas foram tão mal feitas e você não tem esse tipo de controle. Talvez nesse ponto aí, eu acho que a lição de você fazer uma auditoria da dívida, eu acho que isso daí realmente é uma coisa que deve ser feita. Agora, a Fatorelli também alega que não é simplesmente o caso ter sido mal feito, que houve muitas fraudes também, né? Também, também. Eu estou só contando uma parte da história. Agora, o Agenda se antecipou a essa questão, né? Uns dois meses atrás nós já fazíamos essa comparação. É o caso da Argentina, né? É, e o caso da Argentina é interessante, né? Existe uma diferença muito importante, porque a Argentina tinha uma moeda dolarizada, mas ainda uma moeda nacional que pôde quebrar a paridade com o dólar, perder dois terços do seu valor e uma conjuntura internacional favorável, usando o agronegócio principalmente, recuperar as suas contas. Já a Grécia não, né? Ela tem uma moeda que não é dela e não tem um produto capaz de alavancar a economia rapidamente. É só azeite, não. Não é só, né? Não é só. Uma engenharia financeira montada pelos países credores. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, justamente, a Grécia teve que engolir aquilo lá que foi montado pela Alemanha, pela França. Ou seja, levando em conta isso que você acabou de falar, não daria para se aplicar lá o que se aplicou aqui na América Latina, né? A situação é diferente nesses aspectos. Diferente. Bom, já o site do Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, expôs uma iniciativa brasileira com o país vizinho. Brasil negocia hidrelétrica binacional com a Bolívia. Se eu não me engano, eu acho que foi o Geisel que, na época da discussão do gasoduto, Bolívia-Brasil, ele perguntou a algum assessor, e se eles decidirem desligar a chavinha, como é que a gente faz? Aí o gás não chega. E acabou acontecendo, décadas depois, realmente que desligaram a chavinha e, sobretudo, São Paulo ficou numa situação bastante delicada e tiveram que correr para fabricar um monte de termoelétricas, né? Para dar garantia de continuidade ao sistema de abastecimento. Até a Europa corre esse risco. Se a Ucrânia fechar lá, quer dizer, esse é um problema sério, né? Ucrânia e Rússia, né? E Rússia. Então, esse é um problema sério. Eu acho que... Mas não chega a esse ponto, né? Mas eu acho que o nenhum relevante não seria nesse ponto aí, sim, é você fazer acordos com países que você entrega tudo, né? Você praticamente... Qual é o tipo de retorno isso aí? Para você não ficar dependendo de uma fonte de energia no futuro, entendeu? Mas você acaba, você tem que assumir que você vai praticamente entregar tudo, né? Quer dizer, vai financiar e vai ficar refém do resultado, né? É, e verificar que outras circunstâncias, né? Porque a parceria do Brasil com o Paraguai, apesar de eventuais queixas do lado paraguai, deu certo até o momento. E resolveu um problema com a Argentina do ponto de vista do Brasil, que era afastar o Paraguai um pouco da Argentina. Então, há de se ver quais seriam os outros fatores que levam o Brasil, nesse momento, a se aproximar da Bolívia nesse projeto. Eu destacaria dois, né? Duas questões relevantes. Uma é a própria produção de energia. Seria interessantíssimo para o Brasil, a Bolívia consumiria muito pouco de energia produzida, numa situação semelhante à do Paraguai, e seria uma empresa binacional. Quanto à questão do presidente Figueiredo, Itaipu é para o Brasil... Não foi o Geisel? Geisel, perdão. Itaipu é para o Brasil um Casas Belli. E no caso de uma empresa relevante com a Bolívia, seria a mesma coisa. Agora, visto no longo prazo, o Brasil vai montando as suas teias pela região, o Brasil vai criando uma infraestrutura energética ao longo de décadas que aumenta o poder relativo na área. Agora, levando em conta o que aconteceu no caso da Petrobras, lá na Bolívia, onde a empresa teve... Foi nacionalizado, não foi? É. Foi o quê? Uma refinaria? Duas refinarias. Duas refinarias. Que foram simplesmente tomadas. Aliás, o exército boliviano entrou ali, não foi isso? Salvo engano, salvo engano, o exército boliviano entrou nas refinarias da Petrobras e simplesmente disse, agora é nosso. Mas o que ocorreu nesse período é que a Petrobras, seguindo a orientação do governo federal, negociou a venda das refinarias, uma coisa é aquele primeiro impacto da ocupação militar, outra é a negociação pontual. Então, as refinarias foram vendidas para o governo boliviano e no ano seguinte, enquanto algumas transnacionais se retiraram do mercado boliviano, como a Shell, a Petrobras aumentou os investimentos no país. Pois é. E salvo engano também, a Petrobras, nessa história da venda, vamos dizer, uma venda praticamente forçada, que as refinarias já estavam ocupadas, teve um prejuízo de superior a 500 milhões de reais. Salvo engano, eu não tenho o número agora de cabeça, e você vai assumindo as perdas, e vai colocando isso no balanço. eu acho também que a gente tem que ter cuidado, Floriano, que a gente não conhece a história que sempre o Brasil foi visto como imperialista. Então, essas relações que existiram no passado, eu me questiono, será que o Brasil realmente, na hora da construção dessas refinarias lá, usou unilateralmente, de uma forma imperialista, como se diz, como sempre os chilenos dizem, os imperialistas brasileiros. Então, às vezes, a gente fica, como a sociedade não tem esse conhecimento, a gente realmente só vê, só o finalzinho, não vê o início das coisas. Então, essas coisas teriam que ser contadas também, para ser discutidas, até que ponto, isso foi lá no passado, para justificar essa nacionalização, e até mesmo a negociação, conforme o professor de Vidigal colocou. Entendeu? Então, às vezes, a gente vê uma parte das coisas, e às vezes a gente não vê o todo, e teria que ter essas informações. E aí entra o cálculo político de longo prazo também. O Brasil é muito criticado, por não ser o paymaster da integração sul-americana. Nós realmente não temos recursos para isso. Mas, quando o Brasil banca, bancar é isso, é perder, aparentemente, em termos políticos, em um determinado momento, e no ano seguinte, aumentar os investimentos, aumentar a presença do país. Eu acho que vale a pena, até a gente, em um outro momento, discutir mais profundamente essa questão da geopolítica aqui da América do Sul, e essa integração, a gente podia até combinar aqui, mais adiante, um programa para discutir especificamente esses pontos com Bolívia, com Equador, com Venezuela, com Argentina, enfim, aqui na América do Sul. Na semana passada, o jornal argentino, Lanacion, questionou em editorial, uma parceria que ainda vai dar o que falar. Eis a manchete do jornal, o mistério da base chinesa em Neuquen. É assim mesmo que fala Neuquen, na Patagônia argentina. Neuquen. É inadmissível, diz o editorial, que o governo mantenha segredos, anexos do acordo pelo qual entregou à China 200 hectares da Patagônia. Vocês tinham conhecimento dessa base? Parece que é uma base de lançamento, diz o, alegam lá os que explicaram esse acordo, parece que é um acordo secreto, então explicaram por alto, que seria uma base de lançamento de foguetes para pesquisa na Lua. Sim, sim. É isso? É o pé anunciado. Quer dizer que a Argentina e a China vão pesquisar a Lua. É, já estão na frente do Brasil. Isso muda a geopolítica militar aqui da região, porque quem lança um foguete para a Lua lança mísseis também ou não? Olha, primeiro, é muito difícil falar sobre esse assunto pela falta de informações seguras. Agora, como aqui na nossa pergunta, no roteiro, está mencionado as Falklands, há uma relação entre as Falklands e essa aproximação da Argentina com os chineses. Vocês acham que seria também uma forma da China se vingar das guerras do ópio? porque as guerras do ópio foram com a Inglaterra, não é isso? Isso. E aí, de repente, os chineses vêm financiar uma base para lançamento de foguete para a Lua na Patagônia da Argentina, que está apontando, quer dizer, de frente para as Falklands. Eu fui longe. Eu acho que a questão econômica está por trás, Florena. Quer dizer, cada um vai fazer uma interpretação, mas eu acho o seguinte, eu acho que a Argentina, os abutres estão realmente aumentando o torniquete. Ah, sim. Então, eu acho que você, dentro da globalização, a Argentina não tem muito o que fazer, principalmente com o caso dessa questão da dívida. Então, fica procurando o quê? Vamos procurar um país que é uma potência e que é uma promessa para o mundo, para até superar os Estados Unidos. Vamos começar a plantar uma sementinha aqui e, quem sabe, ele vai comprar aqui a carne nossa, vai comprar o nosso trigo, vai nos financiar, etc. E, secundariamente, pode ser que esteja isso daí. Ou então, eu não estou conseguindo vislumbrar esse iceberg, só estou vendo a pontinha dele. É, de certa forma, é lamentável constatar que o Brasil, que possui a base de Alcântara, não desperta o mesmo interesse junto a outras potências. Fez aquele acordo com a Ucrânia e não conseguiu avançar. Então, a China se aproveita e a Argentina também. E o Brasil, mais uma vez, com o seu almejado programa espacial, fica num plano mais ainda secundário. E esse acordo com a Ucrânia, quer dizer, na minha modesta maneira de entender, demonstrou uma certa falta de informação ou de busca de informação correta por parte do governo brasileiro. porque antes mesmo da Ucrânia sofrer o que está sofrendo hoje, porque o país praticamente está se inviabilizando, está em guerra. Vamos ser claros, está em guerra. Como é que você agora, quem é um ucraniano lá do Ministério da Ciência e Tecnologia da Ucrânia, vai agora pensar nessa base de Alcântara aqui no Brasil ou vai pensar em encarar os russos que estão bombardeando o país? Aí, quer dizer, o Brasil, antes mesmo disso começar, vai lá e faz um acordo com a Ucrânia sem procurar entender melhor essa geopolítica de lá, regional. E aí, vem a Argentina e faz o acordo com a China, que é o único país do mundo que tem uma base espacial própria, sozinha, único. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia tem. Os Estados Unidos e a Rússia têm uma base espacial internacional com outros países. Só a China tem a sua própria, sozinha. Na época dos acordos de cooperação com a Ucrânia, a Ucrânia estava numa situação de estabilidade. Então, não se previu que iria ocorrer nos anos seguintes. Agora, lembrando que quem fala Ucrânia fala também Rússia. E esse talvez seja o maior problema do Brasil. Em relação à Argentina, se nós lembrarmos que 100, 120 anos atrás, os Estados Unidos da América eram a potência em ascensão. E o Brasil aproveitou aquele momento. E era também o maior consumidor de produtos brasileiros, o café em particular. O Brasil aproveitou aquele momento para estabelecer uma parceria, entre aspas, estratégica. A Argentina talvez agora esteja tentando fazer o mesmo com a China. Aproveitar a ascensão chinesa. Porque se a China se tornar a principal potência, também em termos militares e políticos, a balança internacional vai pender para outro lado. Vamos agora ao bloco em pauta. Num contexto de desalento provocado pelo baixo crescimento econômico e pelo acúmulo de notícias sobre escândalos de corrupção, é animador constatar evidências de vitalidade nas instituições de Estado. Vejamos o vídeo que trata do assunto. Num contexto de desalento provocado pela letargia econômica e pelo acúmulo de notícias sobre escândalos de corrupção, é animador constatar evidências de vitalidade nas instituições de Estado. Aos sinais de autonomia dados por órgãos de investigação e pelo Judiciário, soma-se mais uma decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU concluiu que o governo federal descumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal ao adotar manobras com vistas a melhorar artificialmente o resultado das contas públicas em 2013 e 2014. Segundo o órgão, ao atrasar repasses para bancos públicos, como Caixa, Banco do Brasil e BNDES, o Tesouro levou tais instituições a arcar com despesas próprias da União. Constituiu-se, assim, um empréstimo, uma prática vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os adiamentos ficaram conhecidos como pedaladas fiscais. Estimando que as pedaladas tenham chegado a 40 bilhões de reais, o TCU determinou a regularização das tendências, cujos valores elevarão a dívida pública do país. Além disso, cobrou explicações de 17 autoridades da área econômica, entre as quais Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, e Arno Augustin, ex-secretário do Tesouro. Caso prevaleça o entendimento do TCU, estará aberto o caminho para o Ministério Público Federal processar os gestores envolvidos. O Tribunal também poderá recomendar ao Congresso a rejeição das contas do governo Dilma, o que seria inédito e permitiria, em tese, a abertura de processo de impeachment contra a presidente. Quais forem os desdobramentos, o TCU terá dado mostras de que zela pela Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco na construção institucional do país. Manobras que enfraqueçam o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal constituem inegável retrocesso. Devem ser combatidas pelas instituições e pela sociedade. O melhor remédio contra esse passo atrás é a punição, nos termos da lei, de desmandos que sejam devidamente comprovados. Bom, será que realmente o fato de a gente estar assistindo a todas essas operações da Polícia Federal, essa atuação do Ministério Público e até do Judiciário, no caso do Juiz Moro, será que isso por si já demonstra essa consistência, essa segurança das instituições brasileiras, ou elas ainda vão ter que ser mais testadas para a gente concluir que realmente elas conseguem dar conta do recado? Virgílio? Ainda falta muito, porque na época do Collor houve esse entusiasmo também e se percebe que muito daquilo que foi colocado na época do Collor, do governo Itamar, depois foi perdendo a energia. Então, falta muito. Falta ainda se ter um desenho de Estado para o século XXI. O Brasil ainda tem uma máquina burocrática que, na melhor das hipóteses, remonta ainda ao período da Guerra Fria. Então, as saídas vão sendo em função da pressão do momento e falta muitas vezes coordenação. Qual seria dentro de um organograma maior a questão das atribuições desses órgãos todos de investigação e tudo? Por isso que, de quando em quando, há divergências sérias entre o Ministério Público e a Polícia Federal, entre o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União, porque as leis vão sendo propostas à medida que o clamor popular surge. E, às vezes, é necessário mais moderação, mais, digamos, visão de longo prazo para se estabelecer uma máquina mais eficiente e, o mais importante, que sirva ao cidadão. Porque o que se observa hoje no Brasil, em muitos casos, é a preocupação não em preservar a cidadania, mas, muitas vezes, na questão sempre financeira. Quanto que se vai economizar tomando-se determinada medida? E isso pode ter implicação quando se combate determinados delitos. Aquela manifestação exacerbada de que tudo tem que ter, em primeiro lugar, um retorno financeiro. Vamos destacar agora os fatos que vão acontecer aqui na UNB. A Universidade Brasília lançou o edital para o segundo processo seletivo do ano. O tradicional vestibular acontecerá dias 6 e 7 de junho. Candidatos poderão optar entre 97 cursos de graduação nos quatro campi. As inscrições seguem até 4 de maio. Mais informações podem ser obtidas no site www.cesp.unb.br Estão abertas as inscrições para o terceiro seminário de avaliação de proficiência em língua estrangeira, que acontecerá dia 7 e também no dia 8 de maio no Instituto de Letras. O evento internacional incluirá conferências, mesas redondas, minicursos, oficinas e sessões de comunicação oral, de trabalhos em andamento e de pôsteres. Mais informações podem ser obtidas no site www.cemaple.org. E agora uma última informação. O programa Idiomas Sem Fronteiras, inglês, na modalidade inglês, publicou o edital abrindo inscrições para a oferta de 4 cursos presidenciais em 2015. Podem participar alunos de graduação, mestrado e doutorado, técnicos administrativos e docentes ativos em universidades de núcleos de línguas, que tenham realizado e já recebido o resultado do exame TOEFL-ITP. por meio do Idiomas Sem Fronteiras. As inscrições estão abertas até o dia 6 de maio de 2015 pelo site isfaluno.mec.gov.br. E aí, a nossa agenda da semana que vem, da próxima, o que vocês acham que está chegando por aí? Eu acho que o Congresso, né? Eu acho que o Congresso... O que? A questão da terceirização? A terceirização, as questões das negociações que estão acontecendo entre a Câmara e o Senado, né? E o próprio ajuste fiscal, né? Que o governo está aguardando aí a resposta do lado do Congresso para ele poder dar continuidade aí. Caso contrário, vai ficar refém do que vai acontecer no Congresso, né? Então, não dá para fazer muita coisa o governo de novo. Nós vamos ver aí o primeiro semestre acabando e as coisas não acontecendo, né? Estou vendo, assim, muita dificuldade o governo vai ter que negociar muito, né? Para conseguir ter um bom resultado para poder continuar a sua política, né? E aí, o que mais? Olha, quem acompanha a política internacional já há um mês, mais ou menos, os jornalistas brasileiros começaram a prestar muita atenção nas eleições dos Estados Unidos, que ainda estão longe, mas tem trazido alguns acontecimentos interessantes, algumas informações interessantes. e talvez os americanos agora estejam num momento até crítico em relação ao cenário internacional. Então, acompanhar as notícias de lá me parece que é a bola da vez. Ainda aqui no campo doméstico, mais algum escândalo aí previsto? Parece que, bom, tem a questão do BNDES, que já estão levantando há algum tempo, tem, parece agora, alguma coisa dos Correios, não sei se envolvendo também os fundos de pensão, né? Saiu nos jornais recentemente, vocês acreditam que ainda vá... Essa ameaça, né? Delação premiada, que a gente vê que aquele presidente da OAS, não, qual é? Uma postura aí que é muito ligada ao Lula. A reforma que ele fez no sítio do Lula, lá em São Paulo? Isso aí, todos eles estão querendo fazer a delação premiada. Isso é que está aparecendo aí, porque viram vantagem na condenação do Paulo Roberto e do Youssef. Eles achavam que, poxa, está sendo, justamente, as penas têm sido brandas. Então, eles estão querendo apostar numa delação premiada. E até o próprio Vargas lá, André Vargas, disse que quer abalar bastante aí o PT, se ele botar a boca no trombone. Então, existem essas coisas aí que podem surgir aí, como... O Virgílio, mais alguma coisa acrescentar, não, além disso? Não, acho que é uma semana de, enfim, de continuidade dessas disputas políticas entre o Senado e a Câmara. E, mais uma vez, assim, uma falta de mobilidade do Poder Executivo, né? Mas, para as duas casas, em função de sexta-feira, né? Ah, do feriado. O cenário é mais tranquilo. Do feriado. Vai ser uma semana meio morta por conta disso, na sua visão. Bom, vamos agora à nossa dica cultural. Está no YouTube o documentário Quanto Mais Presos, Maior o Lucro. O título é autoexplicativo e questiona o modelo que explora comercialmente a detenção de quem vive à margem da lei. Quase 600 mil pessoas estão presas no Brasil. Temos a quarta maior população carcerária do planeta atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Esses números tendem a aumentar, especialmente caso a maioridade penal passe para 16 anos. O vídeo foi realizado pelo Reportagem Pública, um projeto de jornalismo investigativo. Para vê-lo, basta acessar o YouTube e digitar Quanto Mais Presos, Maior o Lucro. Vocês acham que a privatização de presídios funciona? Bom, depende para quem. Acho que essa é uma função de que o Estado não pode abrir mão. Entra nessa questão de que as relações sociais são avaliadas pelo prisma de uma questão financeira. De se gastar menos, de se economizar mais, e aí não se pensa no que seria mais adequado, reitero, para a cidadania. Porque se o lucro é visado no tratamento de presos, o que se pode esperar em relação às pessoas que lá vão trabalhar, ao tipo de alimentação, ao tipo, muitas vezes, até da vigilância. E se costuma citar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos são um caso singular. Isso não é um recurso utilizado de modo amplo no restante do mundo. É mais exceção que regra. Até o momento. O Agenda Política está terminando. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas, mande uma mensagem para agendapolitica arroba unb.br Na semana que vem, vamos ter novos assuntos, porque política a gente faz todo dia. e aí o